Aproveitando que tenho esses dois equipamentos de passagem por aqui, farei este breve vídeo de comparação. Ambos montados pelo fabricante Pioneer, os quais tiveram início no ano de fabricação de 2008. Esse vídeo pode servir como base para entender o porquê do fabricante Pioneer ter modelos semelhantes, mas com números diferentes, na sua longa linha de produtos de som automotivo fabricado por suas filiais em diversos países. A esquerda é o modelo Pioneer DH-3UB, montado no Brasil. A direita é o modelo DH-3050UB, montado na China. Uso a expressão montado porque nem todos os componentes internos são fabricados pela Pioneer. Originalmente não foram produzidos com receptor Bluetooth, conforme está aparecendo no display. Essa modificação em ambos os modelos foi introduzida por mim, instalando internamente uma placa com esta função, injetando o sinal pela entrada auxiliar do aparelho. Como nestes modelos pudemos ir no menu e renomear a entrada auxiliar, então programei para aparecer no display o nome Bluetooth. Esse modelo da direita tem a opção de troca de cor da iluminação dos botões laterais. Selecionava entre vermelho e verde, o que não é disponível no outro da esquerda. Detalhes na pintura externa da frente destacável em cinza fazem parte da diferença estética do modelo do vídeo à direita. No momento atual, há uma falta de aparelhos de boa relação custo-benefício e alta qualidade e durabilidade no mercado de eletrônicos para carros. Esses modelos com várias opções de regulagem na saída de som acabam com que sejam muito procurados pelos usuários, em busca de uma melhor sonorização interna e externa dos veículos. No espaço destinado à descrição, abaixo da postagem deste vídeo, terá a ficha técnica fornecida pelo fabricante, para demais comparações posteriores. Também abaixo na descrição o link para o vídeo onde mostra a instalação interna da placa do receptor Bluetooth, e também alguma de suas configurações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.